Flávio Cordeiro da Flambi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como fazer esse banner rotativo que troca de imagem de acordo com o tempo que a gente estimar e não é só isso, a gente também pode acessar as imagens clicando nos botões e durante o vídeo eu dou mais uma dica que é muito legal relacionar isso aqui então vamos lá ver? Já deixei o marrom pronto aqui pra deixar o nosso tutorial um pouquinho mais interessante e a gente vai fazer o banner nele aqui então eu vou pegar um retângulo, eu tô indo com o atalho R ou você pode vir aqui faço um retângulo aqui vou deixar ele com mais ou menos 480 pixels de altura esse frame que eu tô fazendo na minha Roma ele tem 1440 de largura caso você queira fazer semelhante então tem uma altura dele aqui, é mais pra demarcar ele pronto, a gente demarcou então a gente vai fazer nossas variações dele eu vou puxar ele pra cá sempre quando você for criar componentes ou até interações é melhor você fazer em outro frame, um lugar salvo pra não ficar tudo no seu projeto né que vai ficar confuso depois se quiser pode até colocar o nome aqui, componentes ou algo do tipo beleza agora a gente vai fazer os dotzinhos ali, pode ser tracinho também né que mostram em que banner está e também pode servir pra você clicar nele quem sabe com o botão pra tu ir pra o próximo ou pro anterior né eu vou fazer o círculo mesmo, ó atalho pra fazer o círculo só pra ele segurar aqui e vou fazer com 36 tamanho dele agora eu vejo mais ele vou trocar de cor aqui rapidinho só pra eu ver vou fazer ele ficar branco aqui eu vou colocar um contorno nele também porque como ele trabalha com imagem vai estar sobreposta a imagem se tem imagem tem fundo mais claro e fundo mais escuro então é legal fazer um contorno pra dar esse contraste vou pegar a mesma cor tá aqui e conta gotas coubei a cor da roxa de lá tá pra cá então aqui pra você entender e aqui eu vou aumentar um pouco esse stroke aqui a gente só vai fazer vários botõezinhos desse aqui vou puxar aqui com Alt e vou dar Ctrl D seleciono todos, dou Shift A pra ele acionar o Auto Layout ou você vai aqui ó colocar Auto Layout mais eu gosto do Auto Layout porque daí eu consigo mexer aqui no passamento bem rápido, ele já alinha pra mim e eu gosto por causa disso ok, feito estamos no centro peguei no centro, beleza vou pegar um pouquinho pra baixo acho que tá bom assim beleza só isso que a gente precisa o primeiro vai estar acionado aqui então eu vou colocar a cor o preenchimento dele a mesma de antes vamos ver o preenchimento dele vai pegar aqui pegar o roxo beleza, preencheu esse será o primeiro seleciono os dois, a gente já tem todos os elementos que a gente precisa onde vai ficar o banner e os botõezinhos aqui agora a gente vai criar um componente só vir aqui nesse diamantezinho aqui componentes aí create a componente pode ir com o atalho ali também, né? e vou fazer as variações dele é só eu não tenho ele selecionado aqui, ó que começa aqui que é Add Variante vai fazer mais uma aqui vamos precisar de três, né? que são três imagens temos os nossos três buttoners aqui eu já vou fazer as alterações dos botões, né? por exemplo aqui, como ele é do centro vai ser alterado aqui, né? esse vai copiar cor desse e esse aqui vai voltar a ser igual a esse beleza eu tô no atalho I, tá? que é o conta gotas eu aconselho você a memorizar atalhos porque a tua vida fica bem mais ágil ah, e outra dica aqui, ó tá vendo que eu tô clicando 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 tive que dar quatro cliques pra entrar e e ter acesso a esse esse vetor aqui, né? se eu segurar Ctrl e clicar, ó ele já vai direto não precisei dar quatro cliques então é outra dica que eu tô te dando espero que você esteja curtindo o vídeo que me ajuda bastante já que eu te ajudo, me ajuda e conta gotas pra cá selecionei esse e cliquei nesse aqui pronto temos o visual dos botões e as variações deles prontinho agora a gente pode criar as intoriações mas antes eu já vou colocar as imagens aqui acho que vai ficar mais legal se a gente já colocar as imagens aqui eu já deixei separado aqui umas imagens aqui que eu já peguei qual que é a minha dica pra você agilizar o processo aqui? tem vários jeitos de copiar a imagem você pode vir aqui dar o Ctrl tem um jeito que eu faço que é assim dar o Ctrl clica aqui, ó dar o Ctrl C vem aqui clicar a cor você pode dar o Ctrl V, ó e viu que apareceu aqui a imagem aqui? tem a cor aqui também você também pode só clicar aqui, ó Ctrl V depois de ter clicado lá também dá mas tem um jeito que é mais legal que é Ctrl Alt C se você não lembrar só clica com o direito vem aqui, ó Copy As daí seleciona esse aqui Copy Properties and Pass Properties daí é copiar e colar, né? a única coisa que tu adiciona seria o Alt, né? em vez de Ctrl C tem um mais o Alt junto então Ctrl Alt C vai lá no outro a nossa mãe de segurar o Ctrl para selecionar já direto lá Ctrl Alt V viu? rapidinho Ctrl Alt C virou o Ctrl para selecionar de uma vez Ctrl Alt V beleza temos tudo pronto a parte visual está pronta agora é só a gente fazer as interações antes de fazer interações eu vou dar um aumentar o espaçamento aqui, ó eu deixei muito junto vou aumentar um pouquinho até porque que a gente vai ter as setinhas agora e não ficar muito confuso quando for explicar para a gente fazer as nossas partes de interações tem que ir na parte protótipo então clica aqui protótipo e vamos lá a gente vai fazer duas interações uma que quando clique ele mude para o lugar que tu quer, né? eu quero voltar na imagem outro que ele faz a rotação sozinha automaticamente igual qualquer site que você entra que tem os banners rotativos, né? vamos fazer os botões primeiros seria o mais complexo mas não é tão difícil assim também não mas eu acho que é mais legal fazer os botões primeiros o que a gente vai dizer quando ele clica nesse aqui ele tem que ir para o 2, né? e se ele quiser clicar nesse aqui no terceiro ele vai para o terceiro e mais de aqui, certo? já fiz errado aqui ah, ele cortou ali só puxar aqui que resolve o problema então se clicar aqui ó, nota que eu selecionei o botãozinho só o botãozinho ele vai para a segunda aqui certo? com um clique change tudo tá certo smart animate pode deixar assim beleza isso aí e aqui quando clica nesse ele vai para o terceiro então a gente vai lá para o terceiro fechou? entendido? agora a gente tem que repetir isso para os outros porque, por exemplo você clicou aqui você vem para cá certo? vai estar selecionado esse aqui e tu pode o usuário pode optar por clicar nesse ou clicar nesse esse é o primeiro certo? então a gente clica aqui puxa a setinha para lá entendeu? ele repete a mesma interação eu vou deixar assim mesmo e se ele clicar nesse aqui ele vai para o terceiro que é esse aqui nesse aqui a gente não precisa fazer porque ele já está nessa imagem aqui beleza? mesmo a lógica aqui esse aqui vai para o segundo né? e esse aqui vai para o primeiro e essa é a lógica se tiver mais botões você vai fazer mais botões mais banners né? vai fazer a mesma coisa vamos ver se deu certo você vai vir aqui eu gosto de vir nessa nova ferramenta aqui do Figma que ficou bem legal é... eu posso procurar por banner eu estou em plugin eu tenho aqui em componentes aí apareceu aqui ele já achou porque eu tinha nomeado banner como é essa essa layer aqui né? então ele já achou para mim puxei para cá joga lá para o nosso esquema agora a gente vai fazer o protótipo disso você vai clicar aqui em home e vai aqui ó flow starting point clicou aqui apareceu um botãozinho aqui aí é só dar o click vamos ver se funcionou clicou aqui mudou clicou aqui mudou ó aquilo que eu falei agora eu posso decidir eu posso vir para cá ou eu posso vir para cá ó está funcionando certinho fechou entendeu? então a parte mais complexa que viram que é bem fácil é só usar a lógica ali já está pronta agora a gente vai fazer a parte de dele fazer o rotativo automaticamente sem o usuário interagir né? o legal do Figma do Prototype é que tu pode adicionar várias interações isso que é bem legal e agora a lógica vai ser diferente pensa comigo quando ele esteja aqui se não tiver nenhuma ação ele vai mudar para o outro o que a gente precisa fazer? consegue ter uma ideia? então olha só vou clicar aqui agora não precisa mais ir nos botões porque ninguém vai interagir nele ele vai funcionar sozinho então não precisa ter nenhuma interação no botão eu vou selecionar o retângulo inteiro vou puxar a flecha aqui para ir lá para o próximo vou deixar eu dar um zoom aqui para vocês verem aqui é essa interação aqui que é diferente das outras duas que estão aqui é essa aqui e não vai ser mais um click porque como ninguém vai interagir ele vai fazer sozinho sempre que for ele fazer automaticamente vai ser after delay after delay ele dá algumas informações aqui ele vai mudar aqui change tool tá certo aqui é o tempo de transição aqui é o tempo que vai começar essa transição então ó se a gente deixasse do jeito que está aqui não sei se ele vai fazer isso agora ó ele já fez ali é o tempo de transição ou seja ele já fez ele já começou a fazer sem nenhum tempo porque a gente deixou zero aqui ó que é um né então eu vou aumentar aqui vou colocar 1500 para ver o que acontece dá um R ó agora sim ó não fiz nada ó tô parado ele mudou claro que a gente precisa fazer um tempo bem maior que isso né ficou muito rápido aqui mas tutorial para a gente ver que está funcionando eu vou deixar aqui sim mais rápido depois é só ajustar funcionou e agora é a mesma lógica que esse para o outro aqui quer ver clicou nesse aqui o que a gente quer quando passar determinado tempo ele venha para cá ó dá uma olhadinha ali a direção está vindo para cá after delay colocado eu não lembro que eu até coloquei aqui colocar 1400 e aqui está muito né isso aqui eu acho que tem que ser uns 300 então é muito transição muito e aqui a mesma coisa quando tiver aqui ó pode pegar o maisinho por aqui por fora mesmo ele se ajusta agora o Figma ele se ajusta ali para ser bem sincero eu não sei se eu gostei disso ainda eu acho que fica tudo muito aqui ó espero que ele ajuste um pouco isso que fica meio confuso para mim after delay mesmo esquema vou esqueci de novo quando eu coloquei memória tá 300 e é só isso tá foi 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 beleza é isso mesmo e olha que interessante se a gente a gente pode interagir mesmo com todas as outras só posso voltar olha eu vou voltar lá posso voltar se eu quiser de novo vem pra cá vem pra cá se eu quiser eu venho pra esse aqui ó e mesmo assim ele vai fazendo a rotação automática claro que tá muito rápido né como eu disse mas só pra vocês entenderem que funciona certinho se você tá gostando desse conteúdo considere clicar em curtir porque isso ajuda bastante a gente e se quiser se inscrever também vai ser bem-vindo e eu sei que você daí tá pensando tá e como é que eu clico no banner pra ir pra página eu já sei que você ia me perguntar isso já ia vir nos comentários mas eu já previ isso e vou dar a solução pra você eu já criei uma página aqui como se fosse a página de um dos produtos que tá ali no banner certo aqui o que que a gente quer que quando clique ele vá pra página lá certo como que a gente faz isso como clicar é só é simples a gente vai pegar na verdade essa imagem aqui né que eu separei ali pense que isso aqui o banner ele nada mais é que um botão só que ele é um botão gigante o botão com uma foto ou um botão com uma promoção então isso aqui tudo a gente pode considerar como se fosse um botão então você vai pegar ele aqui e puxar ele lá pra aquela página lá eu não iria fazer desse jeito aqui mas já que estamos aqui acho que ele juntou beleza vamos ver se ele puxou tá puxei daqui pra cá entendeu aqui agora a gente vê aqui como ele é um botão e a gente quer que quando clique acontece interação um clique ó navigate to é isso que a gente quer que ele navigate sempre entenda que ele vai mudar de página então ele vai pra outro lugar então é isso aqui mesmo que a gente quer aqui tá escrito home né se tivesse um nome mais legal por exemplo produto estaria pra ver aqui ó escrito produto você organizar as páginas bem certinho fica bem fácil de entender tem um home tem um produto eu quero que ele vá pro produto entendeu como é tudo lógico que é só a gente ir fazendo aos poucos e pensando e usando as ferramentas do Figma é isso que eu sempre bato na tecla eu quero que vocês entendam ó até parece um botãozinho aqui ó opa gostei daquele produto lá cliquei aqui cliquei bum foi pra página olha que coisa linda e agora é sua vez de fazer sua parte treine fazer isso você tem que treinar senão às vezes a gente acha que entendeu mas na hora de fazer é outra coisa espero que você tenha gostado e valeu e valeu